Bom dia galera do canal, vamos hoje pegar um nuvilha que está seis meses alongado no mato e tá eu, pra quem sempre pergunta do meu sócio, é o Jean, vocês não conhecem ele e tá o ratinho que quando a coisa aperta a gente chama ele aqui, ratinho pegador de gado alongado o cara é bom na lida aqui, conhecido e temido da região aqui, todo mundo que precisa chama ele pra trabalhar nós vamos catar essa nuvilha, já vem vindo o nosso amigo Nardo que o caminhão vai carregar no passo e depois mais pra frente, em outro passo, nós vamos catar uma vaga que está com o bicho e curar ela então, pra quem gosta, acompanha aí como que é ali, falou? joga no pé, joga atrás no pé, já veio com uma roça no pé dele, pegou, se pô não é sério aí, não é sério? talvez o cara está falando no canal, ele está falando essas besteiras não é, você está comendo? não é, você está comendo, não é, não é você errar a corda, chegaram por da unha hahaha 5 minutos de laçada, Tilan deixou nem os meninos brincar O que aconteceu? Como é que foi a laçada? Na primeira, filho Cinco minutos de... Aqui não tem ideia de jogar duas cortes Tá certo Cinco minutos de empreitada e já acabou o serviço Agora não vai carregar Pega o dono agora, vai Ó, a novilha pega, agora deixando cá Ó, a novilha pega, agora descendo cá Chimbica Pra carregar A novilha aqui no pasto A novilha ficou doente Ela deu, segundo o ratinho Foi alergia da braquiara A gente vai levar ela pra cidade pra curar ela melhor Ô, patrão Aí, ó, patrocínio CT Tio Nardo Os meninos mexem com laço aí, com cavalo Quem gosta também De correr Um boi Nós vamos começar a postar vídeo também sobre isso Beleza? Pronto, galera, carregado Agora não vai pra uma empavorada? Ô, mais uma pra empreitada Agora não é outra Mais de mês que tá alongada, hein? Não pegava nem a... Tem que dar uns três pontos Aí, chegamos na alvorada Depois de pegar a novilha, agora é a vaca Tá com o corte na barriga O Nardo já tá com o pesamento ali de trabalho Aqui já tem tudo a gosto do médico ali, ó É, anestesia Tesoura Linha de ponto Linça Rilete Os dois tá lá atrás Ô, Tulano, como é que vai a estratégia pra pegar a vaca aí? Como que é? Aqui, ó, já tem que ser na manha do gato Mas ela... Mas ela é mateira ou não? É mateira, tá capaz Se ela tá pra lá, se ela tá pra lá Se ela tá pra lá, fica aí, ela vai... Ô, moçada, né? Ô, moçada, aqui, ó Sela boa, animal bom Mas vai começar agora a falar de Team Rope também De alguém ali que é profissional, ó A gente é bem acanhado, não gosto de falar desse assunto Nosso negócio é campo de dinheiro mesmo Mas já fica na moda esse negócio de Team Rope aí Mas sabe fazer também É, Nardo? Então, beleza Acompanha essa empreitada ali, daqui a pouco não engrava mais Eu não tô vendo ela Eu não tô vendo ela Aô, barra corra, bichica Aô, bichiana Vamos lá, Dio, eu Vamos lá, Dio, eu Vamos lá, Dio Vamos lá, Dio Vamos lá, Dio Ô, Dio Você sabe o que é bonito? Eu falei, é só você ia dar pra ninguém ver Vai, ô, Dio Vai, eu agarroi na chave Vai, com o fim, Dio Segura Basta o rabo lá Fica puta Ó, Carlão, segura aqui ou vai lá, ajuda a segurar Não, vai é que eu vou fumar aqui, né? Deixa eu virar ela, hein? Vamos ter que virar ela Aí cura já Não, mas não adianta não ir pra ver que o remédio tá lá, ó Aí virar fica melhor, ó O remédio tá lá, tem que ir lá buscar Põe uns dois pés Põe uns dois pés dela aí Vai lá, deixa eu segurar Se enroupa, hein? Ah, cagado ali Tá porrando Virar ela Cadê o remédio, Nardo? Não, o Nardo foi lá na moita Vai lá na moita Aí, ó, vaca alongada faz 15 dias, né, ó Barba-te-mão, Nardo? Barba-te-mão, só de costas Cadê o Nardo? Cadê o Nardo? Você vai dar um ponto? Não tem dinheiro, mas eu tenho R$860 no bolso O bornavinho do Timarado O bornavinho do Timarado E agora você chacoa aí Que é o mercado livre aqui, né? Não, mas você não tem bicho Ah, tá tudo aqui dentro Só pra sopor Aquele da cabeça de quando eu pera, lá é assim Ó, chega até a ser preto Tá bom, Dom Tem de tudo que você pensa Não, esse daí é um bicho Não, de furar só de chifre Aqui, ó De, pra esperar, só Sobre aí, tá vendo? Só brilho, tá vendo? Não, não, não E aí, se não Vai ficar um por o outro Tá, aqui então Você vai dar só um no meio, ó Se você junta vai ficar bom E aí, se você puder um aqui Aí, pra furar meio Aí Não, e aí Não Ela vai sair pedindo água 2ml de tomate Surtar agora a bichona Quem gostou se inscreva no canal e dá um like